E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 10 alimentos que são ricos em açúcar. Nada mais comum do que ouvir algumas pessoas a reclamar que engordam mesmo comendo pouco e de maneira balanceada. Alguns nutricionistas descobriram que, muitas vezes, o que nos impede de ficar em forma não é a quantidade, mas sim os alimentos que parecem inofensivos e que engordam muito. Cereais de milho. Na realidade, uma porção normal de cereais de milho, aproximadamente meio copo, contém 37 gramas de açúcar, um pouco mais que 7 colheres, o que já supera a dose diária que deveríamos consumir. Iogurtes e sobremesas com quenzo. Um exemplo é o iogurte Activa de 290 gramas. Muito popular entre os amantes da vida saudável, ele contém aproximadamente 6 colheres de açúcar, enquanto que outros tipos de 130 gramas contém, em média, 3 colheres e meia. Barrinhas de chocolate. Uma barrinha de chocolate de 55 gramas contém 27,5 gramas de açúcar, o equivalente a 5 ou 6 colheres, aproximadamente. Pepsi e Coca-Cola. Uma pequena lata de Pepsi de 330 ml contém 8 colheres de açúcar. Uma de Coca-Cola tem 7 colheres de açúcar. Doces variados. 100 gramas de doce representam 472 quilocalorias. Em relação ao açúcar, um saquinho normal de 45 gramas carrega 6 colheres de açúcar. Nutella. Nutella tem uma quantidade enorme de calorias, porque 70% dela é feita de gorduras e açúcares. Apenas 2 colheres contém 200 quilocalorias e 21 gramas de açúcar. Café instantâneo. Apenas um saquinho de 20 gramas de um café do tipo 3 em 1, contém aproximadamente 70 quilocalorias e 10 gramas de açúcar. 2 colheres. Bebidas energéticas. Uma lata de Red Bull, por exemplo, contém 27 gramas de açúcar. Ou seja, se abusar, vai tudo transformar-se em muitos quilos extras. Ketchup. Apenas 100 gramas deste produto contém de 20 a 30 gramas de açúcar. Uma proporção super alta. Sucos industrializados. Um sumo de uva, por exemplo, 350 gramas de sumo, contém 58 gramas de açúcar. Um de maçã, contém 39 gramas. Já o de cereja, corresponde a 37 gramas de açúcar. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Deixe também seu comentário com sugestões para os próximos vídeos.